Esse é o kit berço, coleção luxo lilás da Grão de Gente. Ela vem com os protetores, que são as duas laterais e a cabeceira. Ela é toda detalhada, endrapeado e tem esses lacinhos, que na verdade são amarris pra você fixar na grade do berço. E além disso, ela tem esse detalhezinho em gripe que ficou um luxo. E ela vem também com zíper, que você pode tirar o enchimento pra facilitar na hora de lavar. As duas laterais com os mesmos detalhes da cabeceira e também vem com zíper. O trocador é plastificado pra não danificar o tecido. Vem com edredom, que é todo matelado e é padrão americano, mas porém serve no padrão nacional. O jogo de lençol de três peças, o lençol de baixo com elástico, o de cima com a vira e uma fronha. Vem com mosquiteiro, que é duas partes. E o bandel dele é feito de tecido de percal, assim como toda a coleção desse kit e tem o detalhe em gripe. E além desses itens, usamos outras peças pra complementar o nosso kit berço que vocês podem adquirir. Esse imóvel, ele também é feito de tecido 100% algodão e complementa o bercinho. Esse porta-treco, que vem com os bolsinhos, é todo matelado e tem esses lacinhos que são feitas pra fixar na grade do berço. E por último, usamos a saia, que é feita de tecido 100% algodão e deu o toque final nesse berço. Tudo isso a grande gente prepara com muito carinho pra chegada da sua princesa. Legenda por Sônia Ruberti